MÚSICA MÚSICA Olá galera, beleza? Aqui é o Felipe com o episódio 6 de Micrópolis Craft. Bom, e hoje nós vamos terminar aqui o nosso prédio moderno, tá? Eu passei o mapa aqui pro BadWalk Edition também, tá? Por quê? Porque eu vim no Markspace muitos modos úteis pra nós. Aí por esse motivo decidi passar o nosso mapa aqui pro BadWalk, galera. Porque tipo, treta, carros, aí isso é muito bom até. E tem também um mod que facilita as construções, claro que a gente pode conseguir melhor os prédios e estradas também. Eu suco que o prédio se assiste e consegue terminar nesse vídeo. Mas comentem aí o que a Soka Mita é discussar com os carros. O que é só começar aqui é acessar o samba do 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 Samba. E aí 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 Bom, acho que assim tá melhor Bom Só pra passar aqui Abaco, agora vocês tiram no Bedwap com o Minecraft aqui com o Minecraft, poderá surgir no caso, tá? 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui eu quero que cesse o banheiro. Vou só pegar aqui a parte do banheiro que vai ser fechado. Vou só pegar aqui uma luz. Será que é só para iluminar aqui a propósito. Eu acho que no banheiro eu só vou fazer assim em cima também. Vamos lá. 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 E o seu pagado pode ser procurado Não, pode ser nao que tem Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Três Um, dois, três Quatro, cinco Um, dois, três Um, dois, três E aqui tá, galera Uma surpresa Aqui ficou uma vaga muito grande De quatro E aqui não Ali no calpão Que eu fiz O que ficou em calpão Ficou uma peça Ficou uma peça Uma farinha Uma laranja Uma salpiente Vou ver como fica Fica as cartões Ficando que esses piomos Queremos de alegria Quero acho que querem ser isso Que esse campo é lag Mas olha, pegando com que você expriou essa aqui, vai ser uma cicatriz grande. Porque nem mais sei como vai ficar, aquelas mulcanhas lá eu passei, se colar com molde, eu consigo removê-las, tá? Vou ficar com esse episódio por aqui. Se gostaram, deixe seu like. Se você é novo no canal, se inscreva que isso vai me achar bastante. Falou e fui.